Júlio, uma pergunta que eu vou te fazer em cima dessa questão do cenário político hoje do Vasco, eu queria ouvir a sua visão, como é que você tá vendo essa composição? Porque hoje o cenário que se apresenta tem seis pré-candidatos, temos uma lista aqui do Marcelo Borges, que teve aqui e cravou que ele não junta chapa com ninguém, ele consolidou o grupo dele individual e independente de composições, ele vai até o final como candidato. Se mudar, seria uma surpresa, ele garantiu que seria assim. Um, a gente tem quatro nomes aqui, que é unânime, entre eles mesmo, o Leonardo Rodrigues, que foi o último que teve aqui, confirmou mais uma vez isso, que a tendência maior hoje é que haja uma composição entre eles. São eles, Leonardo Rodrigues, Euriquinho, Eduardo Cassiano e o Pedro Strozenberg. Já até praticamente ficou meio junto o Pedro Strozenberg com o Leonardo Rodrigues, já é quase um dueto isso aqui, e eles estão no aguardo, eu lembro que o Pedro Strozenberg falou isso, e o Leonardo Rodrigues confirmou que eles estavam aguardando o Levenciano se decidir, se ele é candidato ou não, caso ele confirme a entrada dele no pleito, a tendência é que esses cinco se juntassem com o Leven sendo o nome da chapa, né, o candidato pelos cinco, não ouvi isso da boca do Cassiano não, tá, os outros me confirmaram isso. Mas eu percebo que o Cassiano, quando lançou a candidatura, todo mundo foi lá junto, então eu percebo que, de uma certa forma, existe uma relação cordial e boa entre eles, que acho isso importante, inclusive, é um elogio, que seja assim. E agora temos a sua candidatura oficializada, pré-candidatura, né, oficializada. Inclusive, explicando pra galera por que eu disse pré-candidaturas, porque faltando 30 dias para a eleição propriamente dita, que tá marcada pro dia 11 de novembro, ou seja, no dia 11 de outubro é que bate o martelo, pimba. Aqui são os candidatos propriamente dito e quem vai à eleição. Por hora, todo mundo, inclusive o Júlio, é pré-candidato. Errei, Júlio? É isso aí. Então, beleza. E ter a sua pré-candidatura. Pra muitos, aí eu já vou te fazer a pergunta aqui, vou até dividir em dois blocos. A primeira pergunta, você é candidato de situação? Por quê? O Salgado já confirmou que não concorre. Tinha muitos usos de bastidores que podia ser o Salgado, mas já confirmou pro Wellington Campos que não vem. Podia ser o Osório, podia ser o Roberto do Quistrada, que é um dos cabeças nas sete cadeiras do conselho da SAF. E até o Vitor Rôme, eu já ouvi dizer de baixo do outro que poderia ser ele. Aparentemente, a situação não deve fazer candidato, deve declarar apoio a alguém. Isso é o que eu apurei de informação. Acredito eu que a situação tá tão queimada também, que eu acho que a leitura que eles fizeram, cara, acho que a chance de a gente ganhar como situação é muito pequena, acho que é melhor a gente nem concorrer. E pra muitos ali, não sei se de coração ou de narrativa, mas todos que eu entrevistei, a ideia realmente não era se perpetuar na política do clube, era contribuir de alguma forma. Isso aí, o próprio Salgado disse já que o sonho dele tá realizado, porque financeiramente com a SAF ele já resolveu o clube, etc. Então vejo até como um caminho natural. Então eu fiz essa questão da contextualização aqui porque eu tô vendo a galera fazendo essa leitura, tá, Júlio? Então aqui vai a primeira pergunta. O Júlio é candidato de oposição ou o Júlio é candidato de situação pelo grupo atual que tá no clube? O Júlio tá na oposição hoje e continuará na oposição. A minha oposição é essa e nunca mudou. Eu sou oposição e continuo oposição. Isso não mudou. O que acontece é o seguinte. Você tem pra mim, o cenário não é esse. Se é situação ou oposição. Oposição nós somos e continuaremos sendo. O que acontece é que o Vasco se acostumou, o Vascaíno se acostumou a ter oposição, briga. Oposição é sinônimo de briga. É sinônimo de pancadaria e de porrada. O que nós fizemos nessa oposição não foi isso. O que nós fizemos na oposição desse mandato foi construir soluções pro Vasco. Divergimos e muito da situação houve brigas muito grandes no conselho. Perdemos votações no conselho que não queríamos perder. Votamos contra a situação em quase todas as matérias. A única matéria que nós votamos a favor matérias importantes que votamos a favor foi a SAF, por exemplo. Porque entendíamos ali que realmente existia uma... Era uma solução a ser feita, a ser dada ao clube. Assim como todos, a esmagadora maioria dos vascaínos entendia, não fomos só nós. Tanto que na Assembleia Geral, a SAF ganhou de uma maioria absurdamente ampla e folgada. Então não fomos só nós. Nós temos que aquela é uma situação. E o Júlio vai continuar na oposição e continuar a ser na oposição. Agora, o que nós queremos é construir. Nós não queremos destruir. Então acho que a leitura da candidatura agora não é situação oposição. A leitura é quem quer destruir e quem quer construir. Destruir o quê? A SAF. Ou seja, quem quer ser contra a SAF e aqueles que querem ser favoráveis a uma construção com a SAF. O cenário da Sociedade Anônima do Futebol é uma realidade no futebol brasileiro. Querendo ou não. Todos os clubes, invariavelmente, buscarão essa solução em algum momento dos próximos anos. Dos menores aos maiores clubes. Isso é um fato. Isso é um dado. Isso é uma questão que chegou e não vai mudar. Isso é uma questão que está aí. O que nós temos que fazer com isso é fazer com que a SAF do Vasco seja a melhor do Brasil. Que seja construída da melhor forma possível. Há erros na construção da SAF, muitos. Como há erros num processo inovador. Agora, temos que melhorar o contrato? Temos que melhorar o contrato. Temos que melhorar a relação? Temos que melhorar essa relação. Temos que criticar e levantar aqueles pontos que foram pontos errados? Temos e fizemos. Temos e fizemos. Nós temos relatórios e apontamentos feitos no relatório que apontaram pontos específicos que nós fomos contra. E que nós deixamos a ponta, perdemos na votação, porque éramos minoria, mas deixamos consignado o nosso posicionamento contrário. Então, o que precisa ser feito agora é melhorado. E o que eu vejo por parte da SAF é o entendimento de que, sim, pode se buscar uma solução de aprimoramento dessa relação. E é nisso que a gente aposta. Ou seja, há um canal aqui de pacificação, tranquilização do clube, entendimento de que esse é o nosso cenário, essa é a configuração que nos dá mais competitividade em campo. Ou seja, esse é o nosso caminho para tornarmos o Vasco uma equipe forte em campo. E aí, eu tenho que dizer o seguinte. A gente tem hoje um cenário, por exemplo, que é inédito nos últimos 23 anos, pelo menos, de clube. Que é salários em dia no clube, por exemplo. É uma obrigação. Ah, é uma obrigação? Sim, é uma obrigação. Mas não era feito. Mas não era feito. E salários hoje, dos maiores do futebol brasileiro. Dos maiores do futebol brasileiro. Não é qualquer salário. Estou falando dos maiores orçamentos de salário do futebol brasileiro. Não conseguiremos no modelo anterior. E, aliás, nenhum clube consegue. A verdade é que, por isso que todos vão buscar o caminho da SAF, porque é o veículo mais estruturado e que dá mais segurança para a captação de recursos do mercado. Ou seja, o dinheiro que vem, galera, para o mercado, quer segurança. E o que dá segurança jurídica para esse dinheiro é a sociedade anônima do futebol na nossa legislação. Porque ele passa a ser dono do clube. Claro. E a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão, a autarquia federal que regula o mercado financeiro, recentemente publicou uma instrução regulamentando, organizando, dando regras ao mercado secundário dessas SAFs. Ou seja, a SAF pode ir a mercado, inclusive, fazer captações em breve. Significa que a gente pode ser investidor de SAFs no fundo do seu banco, na Bolsa de Valores, enfim, em diversas formas. Então, o que vai acontecer no futuro? É a mesma coisa que a gente pensar que a Alpine vai concorrer com a Red Bull. Porque não vai concorrer com a Red Bull, em nenhum momento. Porque a Red Bull tem um orçamento 20 vezes maior que o da Alpine, na Fórmula 1. Então, por mais que a Alpine tenha o melhor piloto da Fórmula 1, não vai concorrer. Por mais que o Fernando Alonso esteja na... na... Esqueci uma esconderia dele agora. Mas, enfim, esteja correndo numa esconderia importante e seja um piloto muito bom, ele não consegue concorrer com o melhor piloto da Red Bull. Porque não tem orçamento para isso. Então, quer dizer, isso gera um desequilíbrio muito grande. Então, todos os clubes vão buscar uma forma de acessar o mercado e ter acesso a capital para fazer os seus investimentos. Sejam os investimentos em atletas, sejam os investimentos em infraestrutura. Os dois vão ter que acontecer. Porque a boa atleta não vem para uma infraestrutura ruim de clube. E infraestrutura boa de clube forma bons atletas. Então, as duas coisas se encontram. É um modelo de negócio que se auto-sustenta. Ele se encontra num ponto ótimo. Então, a nossa visão é temos que construir. Eu acho que a seleção é o que está em jogo aqui. Quem quer encontra o modelo e as suas consequências que isso traz ao clube. E quem quer melhorar aquilo que foi feito, trazer soluções para aquilo que foi feito em conjunto com a SAF, trazendo o melhor para o Vasco. Trazendo mais segurança, mais certeza. Até porque a gente não quer o Vasco com a fama de que rajam o contrato. Porque aí o mercado vira as costas para o clube. Então, um clube hoje, com o mercado como está hoje, que diz respeito a contrato, o que vai acontecer com o clube e aqui o clube vai virar para o SPC. Não tem crédito no mercado. Vai ficar de lado do mercado. Eu dou sempre o exemplo de aquele camarada que você aluga uma casa para ele. Ele está lá, você faz obra na casa dele, você paga para fazer obra, você melhora a casa, melhora a casa. E o cara não paga o aluguel. Quer dizer, rasga o contrato. Então, esse cara, como é que você mantém isso funcionando? É insustentável, não funciona. Então, você tem que ter certeza de que ambos trabalhem para aquilo funcionar da melhor forma possível. os dois lados funcionam da melhor forma possível. E para mim, a melhor solução é que isso se encaixe da melhor maneira. E a nossa construção é aprimorar o contrato, melhorar o contrato e fazer com que esse contrato traga o melhor benefício para o clube, que é o quê? Um clube forte e vencedor ano que vem no Campeonato Brasileiro e nas competições internacionais.